Próximo dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher que marca lutas que mulheres passaram em busca de conquistar seus direitos Como parte das comemorações, a Câmara de Dirigentes e Logistas de Balsas promove uma série de cinco lives com personalidades da sociedade da cidade A CDL já tem essa tradição de fazer festas em homenagem ao Dia da Mulher Esse seria o 12º evento E aí com a pandemia a gente não pôde realizar E aí ficamos buscando uma alternativa de não deixar passar em branco Um mês tão importante voltado à valorização feminina E aí em reunião com a nossa diretora Osmilda a gente decidiu Por que não fazer lives usando exemplos, usando mulheres da nossa comunidade E essas lives vão começar a ser transmitidas a partir de hoje Às 20 horas e 15 minutos Então eu convido todos vocês que estão nos assistindo Para que nos prestigiem e assistam A primeira live exibida nesta quarta-feira tem como tema Violência contra a mulher Os números que são crescentes em Balsas Um tema importante de ser abordado Até uma forma de homenagem aí as mulheres que foram vítimas E bem recente um crime bárbaro aqui na nossa cidade que chocou a todos Então nós decidimos iniciar essa série de cinco lives com esse tema As lives serão exibidas através dos canais oficiais da CDL no YouTube e Facebook E também ocorrerá a participação da população através do chat Os próximos temas serão mulher de fases, mulher e autocuidado, mulher e a difícil missão de se organizar e empreendedorismo feminino Muitas mulheres acham que a violência é só quando parte para agressão e não é a violência verbal, moral Isso causa danos psicológicos com estudos científicos comprovados Então aí vamos ter também a Cleisiane Dias que vai fazer aí a mediação Que é uma pessoa muito preparada Uma mulher maravilhosa, é advogada, é terapeuta também Teremos também música com a Natana Então cada série de lives dessas a gente vai trazer mulheres da nossa comunidade Para mostrar os seus talentos, para discutir assuntos relevantes do dia a dia feminino E também vai ter muito sorteio, tem muito brinde aí bacana que serão sorteados Obrigado Obrigado Obrigado